Minha mãe tá conversando com alguém Na hora que eu vou gravar Hoje é dia da gente conversar com esse tal desse SimSimi 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 É Eu fui lá na fanpage do canal e perguntei assim Vocês querem que eu converse com o SimSimi? Aí todo mundo falou É, isso aqui é sim A gente quer que você converse com o SimSimi Aí eu falei assim, vamos conversar um pouco com o SimSimi Sobre jogos antigos Não, sobre jogos, não só sobre jogos antigos É, então Eu já tô aqui no site, pra quem não sabe O SimSimi, ele é um pinto Que conversa com você Ele tá dando oi, então vamos lá Olá Olá Pedro Gostoso Eu tô a bunda pinto gostoso e grandão Pinto Pedro Pinto Pedro Pinto Não, cara Que loucura Não desiste, jamais deixa de correr atrás dos seus sonhos Cara, que você se foda SimSimi O que você acha Do Mario Lindo e gostoso Fãs Só tudo que você quer Legal Aliás, eu vou perguntar pra ele o que ele acha dos parças do canal Pra quem não sabe, eu chamo os inscritos aqui do canal de parças Então se você quiser colocar uma hashtag lá no Twitter Sei lá O que você acha dos meus parças? Eles são idiotas, mal comidos, selena, haters, lixinho Não, não vou nem ler mais Não, cara Os parças são os melhores inscritos do mundo Que selenators, mano? Que que é selenators? Não sei Você conhece o Sonic? Sim, o cara mais gostoso da escola Não Não Ele é um É... Que que ele é mesmo? Nossa, eu tô até esquecendo Como você é burro Ele é um personagem de jogos da SEGA Flamengo, time de puta Você sabia que o Assassin's Creed Eu escrevi errado o Assassin's Creed, mas dane-se É um dos jogos mais... Mais bugados do mundo Às vezes falam isso Você também Vai tomar no cu Pra você, sua mãe Aquela... Não, cara Vai se foder Eu acho que não tem como gravar sim sim Sem xingar ele Sério Não tem como Dá vontade de xingar esse... Esse bicho aí Você já ouviu falar da AIDS? É uma doença Que você fica com AIDS Eu vou entrar aqui no Twitter e vou falar assim Mandem coisas pro sim sim Vamos ver se os seguidores do Twitter vão dar essa força aí Vamos lá Amiguinhos Estou gravando agora O que vocês mandariam pro sim sim Nossa, eu já até dormi aqui e não mandaram ainda Ninguém me segue no Twitter, cara Ninguém me segue Foda-se Viu? Se vocês me seguissem no Twitter Vocês estariam participando do vídeo Então se você não me segue Segue lá Tá aqui embaixo Aí da próxima vez que eu for gravar Você que tá vendo esse vídeo Você pode mandar alguma coisa Pro sim sim Ou pra mim Né? O Juan falou assim Você ama dar o... Cu Mandar pro sim sim Então vamos lá Pergunta dos inscritos Vai Eu acho que ele vai falar Playstation 2, hein 40028922 É o funk do Yuji Que vai dar Playstation 5 Xbox ou Yuji Quero dar para a mãe Joana Nossa, tu dá a ver a resposta dele, né? Idiota Seu filho de uma puta Então fica por aqui Esse vídeo do sim sim Foi um vídeo mais... É... Meio extra Foi um vídeo extra Se vocês curtiram e querem mais Já que vocês pediram pra eu trazer Vocês O dedo aqui, ó Vocês É só deixar um gostei aqui Rapidão Deixa o like É nóis Deixa o feedback Deixa o comentário Deixa o like Deixa o feedback Deixa o comentário Deixa o like Feedback Comentário Deixa o gostei Pra eu saber se eu trago mais, beleza? Se tiver bastante gostei Eu faço Só isso É isso aí Valeu É nóis Falou